Muito bem, esse versículo que a gente vai ler agora, particularmente para mim, é um dos versículos que trazem Uma das revelações mais profundas que Deus deu à Igreja Universal nesses 38 anos, aliás, a mais profunda É um dos versículos que eu mais tenho prazer de meditar Porque eu creio piamente que a prática disso aqui faz toda a diferença na nossa vida Tanto para o presente, como no porvir para a vida eterna Você vai entender porque eu considero que essa revelação é tão forte Hebreus capítulo 4, versículo 12 Medite comigo, diz assim Porque a palavra de Deus é viva e eficaz O que significa isso? Quando diz que ela é viva, significa dizer que ela tem o mesmo peso, o mesmo valor hoje que teve há dois mil anos atrás Você ler ela hoje é a mesma coisa que quando Paulo a escreveu há dois mil anos atrás Ela não caduca, não é uma coisa que passou Ela é viva A palavra de Deus se renova a cada geração, a cada dia E quando diz que ela é eficaz, significa dizer que ela funciona Quando você diz assim, ó Esse remédio é eficaz, significa dizer que aquele remédio funciona Então a palavra de Deus é eficaz, ela funciona Mas por que razão, então, se ela é viva e eficaz? Por que razão tantas pessoas têm conhecimento dela E esse conhecimento não traz, não faz diferença nenhuma na vida das pessoas? Por que tem tanta gente com a Bíblia debaixo do braço E vivendo nos limites da derrota, da miséria, do sofrimento Continuando com o texto do versículo, você vai entender o porquê que isso acontece Aí diz assim E mais cortante Do que qualquer espada De dois gumes Então a palavra de Deus Ela é Cortante Quando ela entra na nossa vida Ela corta Ela não massageia Ela corta Esse corte É claro que A princípio não é prazeroso Mas é necessário Quando um médico Tem que operar Uma pessoa Ele faz um corte Ele vem com o bisturi afiado E ele Corta É bom isso? Não Mas é necessário Pra poder salvar a pessoa Então Então para a palavra de Deus Funcionar em nós Ela tem que fazer cortes No mais profundo do nosso ser Por exemplo O médico Quando ele tem que tirar um câncer Um tumor Ele corta a pessoa E ele separa E ele separa O tumor da pessoa Ele tira Ele faz uma separação Isso é traumático Isso é agressivo Mas salva Sim ou não? A mesma coisa A palavra de Deus Tem que fazer Por que que tem muita gente Que chegou na igreja Teve acesso a Bíblia Lê Ouve As pregações Tem acesso As informações Da palavra de Deus Mas a palavra de Deus Não se mostra viva Na vida dessas pessoas Não se mostra eficaz Por que? Porque ela ainda não cortou Não feriu Não penetrou Ao ponto de Haver essa cirurgia Esse corte Ela é Ela é uma espada afiada De dois gumes Tem que cortar Não há como você Se beneficiar Das promessas de Deus Da palavra de Deus Enquanto esse corte Não acontecer Aí alguém pode perguntar Mas o que que vai cortar? Cortar o que? Dividir o que? Separa o que? Vamos continuar E mais cortante Do que qualquer espada De dois gumes E penetra Até ao ponto De dividir Alma E espírito Juntas E medulas E é apta Para discernir Para discernir Os pensamentos E propósitos Do coração Então Ela tem que penetrar A palavra de Deus Tem que penetrar Como uma espada E cortar Dividir A alma Do espírito Alma e espírito Só para você ter uma ideia Tem muita gente Que não sabe Nem discernir O que é alma E qual a diferença Há quem acha Que alma e espírito São a mesma Coisa E não é verdade Tem gente Por exemplo É Que diz assim Quando se refere A morte Fala assim Saiu o espírito Ou saiu a alma Eu vi um espírito Não tem gente Que fala que viu Eu vi um espírito Não, eu vi uma alma O que eu vi afinal As pessoas mal sabem Separar o que é espírito E o que é alma Nós somos formados De corpo Alma E espírito Mas aqui não fala de corpo Aqui fala da palavra de Deus Penetrar e separar o que? Alma e espírito O que que é espírito afinal? Espírito Diz respeito a mente Intelecto Em um dicionário que eu encontrei Não me engano Não sei se é o Aurélio Lá diz que espírito Um dos significados é Parte e incorpórea Que norteia o homem A mente O espírito é a cabeça Lembra Quando Deus Disse para Moisés Que o povo de Israel Que duvidou dele Não entraria Na terra prometida Aliás Salvo Josué e Caleb Porque neles houve Outro Espírito Que outro espírito? O que houve em Josué e Caleb Foi outro pensamento Outra visão Da situação Enquanto todos Estavam desesperados Por causa dos gigantes Que haviam Os inimigos gigantes E dizendo Ah nós vamos morrer aqui Vieram Josué e Caleb Dizendo Não Vamos subir E possuir a terra Porque Deus é conosco Quer dizer Eles pensaram De forma diferente Cada Quando se diz respeito Ao meu espírito Está se falando Da minha forma de pensar Quando vem alguém Se aproxima de você Com palavras assim Que você vê Que aquela pessoa Que ela está te falando Vai te prejudicar Você diz assim Fulano chegou perto de mim Mas eu não gostei Do espírito dele Você está querendo dizer Eu não gostei das ideias Eu não gostei dos pensamentos Eu acho que não é bom Ficar andando com essa pessoa Então o espírito Diz respeito A pensamento E a alma A alma A alma diz respeito As nossas emoções Para que razão Deus nos deu o espírito Intelectualmente Para nos nortear Para nos Para tomarmos Decisões Quando você precisa Tomar Uma decisão Então você deve Consultar a razão Você deve Raciocinar Essa é a nossa Maior vantagem Sobre os animais Usar a cabeça Mas O que é a alma? A alma É a parte Emocional Para que Deus Te deu a alma? A alma Ela faz Ela serve Para você Ter prazer Quando você Sente alegria Ou tristeza Raiva O amor Quando você É Enfim Manifesta Emoções Isso está acontecendo Na sua Alma Só que a alma Não foi feita Para pensar A alma Que também é uma parte Invisível De nós A alma Foi feita Para sentir Se nós Não tivéssemos Alma A nossa vida Não teria graça Porque nós Seríamos como robôs Quando você Vai no aeroporto E vê Lá na sala De desembarque Pessoas esperando Seus familiares Que às vezes Não veem Há muito tempo É comum Você ver Gente rindo E chorando Quando abre a porta Lá E sai o parente Que há muito tempo Não se vê Os familiares Vão e Ah Abraça Aí beija E abraça E sorri E chora É gostoso Porque você Mata a saudade Então A alma Serve para você Sentir Prazer Só isso Você sente Ela foi feita Pra você sentir Já pensou Se a gente Não tivesse alma E o pai Chegasse Encontrasse o filho Depois de muito tempo E o filho Dissesse Oi pai Oi filho Tudo bem? Tudo bem Como vai? Foi bem de viagem? Foi Então vamos lá O carro está ali Vamos embora Não teria graça Sim ou não? Ia ser uma coisa Sem graça Quem aqui Quando você abraça O seu filho A sua mãe Ou as pessoas Que você ama Você sente um prazer Levanta a mão Então a sua alma Foi pra isso Só que a alma Também está sujeita A sentir raiva A alma está sujeita A sentir tristeza Ela é Como uma biruta Ao vento Dependendo do vento Do lado que o vento Está batendo A biruta Vai rodando Então às vezes Num só dia Você sente alegria Tristeza Raiva Se você não tomar cuidado Aquilo vira ódio Mago Aí te prejudica Então A alma É só pra isso É pra você ter Emoções Prazer Já o espírito É pra você É pra você Raciocinar Pensar E fazer escolhas Tomar decisões Então todas as vezes Que você precisar Tomar uma decisão Você tem que Raciocinar Ponderar Pesar Usar A cabeça Deixa eu ver O que que é melhor Se eu fizer isso Pode acontecer Aquilo 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 Se eu fizer aquilo Pode resultar Nisso 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 Então deixa eu pesar Bem na balança Por aqui Vai ser perigoso O mais seguro O mais sensato É eu fazer isso aqui Mas normalmente A alma Ela vai contra A decisão Da cabeça A alma Normalmente Ela vai contra O juízo Porque ela É insaciável Por prazer Mas nem tudo Que dá prazer A alma É justo É lícito Então Você tem que usar O espírito Pra botar ela No lugar dela O seu coração No lugar dela Alma e coração Entendem a mesma coisa E é aí Que o mundo Quebra a cara Porque o mundo Quando precisa Tomar decisões Quando precisa Por exemplo Tomar conselho É muito comum A pessoa ir consultar Outra E dizer Se fulano Não sei Se eu namoro Com fulano Se eu não namoro Eu estou desconfiado Que ele tem outra Eu estou desconfiado Que ele já é casado Eu não sei Eu estou com a pulga Atrás da orelha O que você acha A outra fala O que teu coração Está pedindo Faz o que teu coração Manda Então é ele mesmo Eu vou ficar com ele Quer dizer A cabeça já deu Uns alertas Ela já viu uns sinais O camarada Não aparece com aliança Mas ele não mostra Ele não leva ele Para conhecer a mãe Não mostra a família E ela fica com a pulga Atrás da orelha Mas o coração De não, não, não Deixa pra lá Ele é o príncipe encantado E ela vai E se envolve Quando vai vir lá na frente Descobre que ele é casado Aí ela é colocada De canteio E o mesmo coração Que te coloca Numa decisão errada Depois é o que dói Sim ou não? Eu lembro de uma canção Muito conhecida Secular De um cantor Que diz assim Coração Diz pra mim Por que é que eu fico Sempre desse jeito Coração Não faz assim Você se apaixona E a dor é no meu peito Quer dizer Você segue ele E depois ele mesmo Pra você sofrer É ele que dói Sim ou não? Então Por isso que a palavra De Deus Na vida da maioria Tem sido morta E não tem sido eficaz Mas o problema Não está na palavra de Deus O problema é que Ela não penetrou De tal maneira Pra provocar conversão Porque a conversão É caracterizada Por esse corte Quando você Separa O racional O que é justo Das suas emoções E você Deixa de se guiar Pelo seu coração E passa a fazer Aquilo que tem Que ser feito Que é necessário Ser feito Doa quem doer Ou doa a si mesmo Por isso que Conversão fala Jesus fala De negar a si mesmo Você nega o mundo todo E a si mesmo Você desagrada Pai, mãe Quem for Pra fazer O que é Correto Sentindo Vontade Ou não Você faz O que tem Que ser feito É como Você acordar De manhã Com sono Cansado O tempo Está frio Está chuvoso E o seu corpo O travesseiro A cama Te abraça E o seu coração Te diz assim Fica aqui Aí você Lembra Do patrão Ou dos compromissos Profissionais E que se você Não for Para o trabalho Você vai perder Dinheiro No final do mês E você diz Sabe de uma coisa Sentindo vontade Ou não Eu vou trabalhar Porque senão A coisa vai ficar feia Nessa hora Você usou O que? A cabeça Ou o coração? A cabeça É isso aí Mas isso Tem que ser aplicado Em tudo Na sua vida A mente Lhe foi dada Para isso Para você Tomar decisões Para você Fazer escudos E é ela Que te aproxima De Deus O que nos torna Semelhantes A Deus É o raciocínio É a capacidade De decidir Os animais Não tem isso Os animais Eles são Instintivos Aliás No quesito Instinto Se a gente Fosse guiar Por instinto Também A gente perde Até prazer Pra eles Porque eles São melhores Do que a gente Tem alguém Aqui que tem Um faro Melhor Do que o Do seu cachorro Hum? Não tem O seu cachorro Quando você Chega em casa Se você Encontrou Outro cachorro Ele já sabe Ele já sabe Que você traiu Ele Ele já faz Uma investigação Já vem Na calça Na hora Ele já Denuncia Você teve Com outro cachorro Sim ou não? Porque no instinto Eles são Muito melhores Do que nós Os animais Não tem o raciocínio Que a gente tem Mas o instinto Ele tem Só que O nosso Diferencial Que é a mente Nos coloca Infinitamente Acima Deles Incomparavelmente Superiores A eles Só que o ser humano Aquilo que ele tem Que o diferencia Dos animais Muitas vezes Ele não quer usar E ele fica Ao invés de se assemelhar A Deus Ele se assemelha Mais aos Animais Quem já viu A notícia De que o pai Teve relação Com a própria filha Não choca isso? Então Mas é porque Ele age por Instinto Porque se ele usar A cabeça Ele vai ver Isso não tem sentido É minha filha Animal é que faz isso Você tem que tomar cuidado O cachorrinho Teve cria Você não pode deixar A fêmeazinha Crescer do lado dele Que vai chegar Uma hora Que ele vai querer Curiosar com ela Ele não tem A sua senha Ele só tem instinto Quem está me entendendo Pessoal? Faz assim Então Deus Só pode agir Na vida De quem usa a cabeça A nossa fé Não pode ser motiva A nossa fé Tem que ser racional Amém pessoal? Termina falando aqui E é apta Para discernir Os pensamentos E propósitos Do coração A palavra de Deus É apta Para discernir O que é Pensamento Daquilo que é Propósito Do coração Então você Enquanto A palavra de Deus Não cortar E não fizer Essa separação Dentro de você A palavra de Deus Não vai ser viva E eficaz Na sua vida Por isso que você Ouve a igreja O bispo Macedo Sempre batendo Olha Cuidado com as emoções Cuidado com a emoção Cuidado com a fé emotiva Cuidado com a fé religiosa Porque a fé é emotiva Constantemente E um dia eu estava conversando Com o bispo E ele estava falando assim Olha De tempos em tempos Deus dá para a gente Uma palavra Uma revelação Faz a gente enxergar Uma coisa que ninguém tinha visto Aí eu falei Esse bispo E essa da emoção E a razão Foi uma das maiores Ele falou Não Essa foi a maior Que Deus nos deu Nesse tempo Que tem a igreja Essa foi a maior revelação Que Deus nos deu E é verdade Porque as pessoas Aí fora Tem a Bíblia Tem religião Mas elas não sabem Diferenciar isso Tem que usar a cabeça Quando você vai ler a Bíblia Usa a cabeça Por exemplo A gente meditou Em um único versículo Mas olha quantos argumentos Olha Olha que gloriosa Que gloriosa visão Que isso nos traz Sim ou não Mas a gente foi pensando Você vai lendo E pensando Lendo e pensando Por exemplo Está lá escrito Na Bíblia Jesus disse assim Onde houverem Dois ou mais Reunidos em meu nome Eu estarei entre eles Então O que eu entendo com isso Todas as vezes Que duas pessoas Estiverem reunidas Em nome de Jesus Jesus também está ali Independente Do que a gente sinta Independente De não poder vê-lo Ele está ali Por quê? Porque ele disse Que estaria Então por exemplo Nós não estamos aqui Em um e dois Nós estamos centenas de pessoas Então com certeza Jesus está Aqui Isso é líquido e certo E se tivéssemos Apenas dez pessoas Na reunião A presença de Deus Teria a mesma intensidade Não tem esse negócio De dizer assim Hoje Deus estava Mais presente Hoje Deus estava Menos presente Como é que uma pessoa Pode estar meio presente Ou Será que tem como Você estar meio presente Hoje aqui Tem como eu entrar Metade E ficar lá atrás E a outra No altar Ou você está inteiro Ou você não está Mas tem gente Que diz assim Puxa As vezes a pessoa Vem num culto Por exemplo Em que o pastor Canta uma música Que se identifica Ela se identifica Com aquela música Ou fala uma coisa Que ela se identifica mais Aí ela se comove A alma se manifesta Aí ela chora Na hora da busca Da oração Ela diz Ai meu Deus Eu chorei tanto Hoje Me emocionei tanto Nossa que reunião Olha a presença De Deus Hoje foi tão forte Aí ela vem No outro dia E a palavra Não toca tanto A música Não mexe tanto Com ela Ela não chora Hoje não foi legal Hoje a presença De Deus Não foi tão forte Quer dizer que Hoje Deus está Menos presente Do que antes Não tinha duas Ou mais reunidas No nome dele Então ele estava Do mesmo jeito Estava ontem O que diferencia É que a minha alma Não se emocionou Eu não senti O que eu tinha sentido Mas ele está aqui Tanto quanto Ele estava ontem Então isso é importante Você saber Porque você vai Porque você tem alma Tem dias que vão ter Acontecimentos Que vão fazer A sua alma Ficar triste O que vai te botar De pé E manter você na fé O espírito Não interessa Eu estou sentindo tristeza Minha alma está amargurada Mas mesmo no meio Dessa situação Deus continua comigo Você vai se fortalecer Na fé Amém pessoal Então não seguir Por aquilo que você sinta Porque tem gente Que chora mais no show Do Roberto Carlos Do que outras na reunião E nem por isso É a presença de Deus Que está se manifestando Quem entendeu direitinho Faz assim Fique de pé Guie-se Pela cabeça Use a cabeça Use a cabeça Toda pessoa Que se deixa guiar Pelas emoções Fica fraca É presa fácil Para o diabo Toda pessoa Que se guia Pela cabeça Ela é forte Tem hora que Você vai ter que Contrariar o seu coração Quando você educa O seu filho Você tem que usar o que? A alma A emoção Ou a cabeça? A cabeça Tem hora que ele é pequenininho Ele faz uma coisa errada E você não está com raiva Porque você sabe Que ele é uma criancinha Mas você dá uma dura Não faça mais isso Se você fizer isso Eu vou colocar você De castigo Aí ele começa a chorar Quando ele começa a chorar Qual é a vontade Que o pai tem? A mãe tem? Não, vem cá Filhinha, eu te amo Mas você Você deixa Para você não estragar ele Sim ou não? Quando meu filho Era pequeno Eu e a Rosana A gente combinou Se eu der uma bronca Você não abraça ele Se você der uma bronca Eu também não falo nada Então até um certo ponto Quando a gente dava uma bronca Ele procurava o outro À medida que ele foi crescendo Que ele via Que não adiantava procurar Nenhum, nenhum outro Quando vinha de um lado O outro também Não falava nada Aí ele ficava na dele Sozinho Então você tem que usar a cabeça Amém, pessoal? Às vezes você, por exemplo Um empresário Você tem um funcionário Que fez uma coisa Muito errada Muito grave Passiva de demissão Aí você diz assim Ai Mas ele tem mulher Ele tem filhos Eu não posso mandar ele embora O coração diz assim Não faz isso não Só que aí você não manda E cria um precedente na empresa Quando o outro fizer Vai dizer assim Você não pode mandar embora não Porque o fulano não foi Você vai criar um problema Aí de repente Você preservou ele E a família dele Mas você compromete A sua família Quem está me entendendo? Então tem coisas Que tem que ser feitas Independente De você sentir Ou não Vontade de fazer Use a cabeça Coloque as mãos Sobre o seu coração agora Feche os seus olhos Põe as mãos no coração Se você diz assim Bispo Eu reconheço Que eu preciso Nesse quesito Mudar Parece que A emoção está acima E a cabeça está abaixo Na minha vida Então vem aqui na frente Não tenha vergonha Você quer dizer Eu percebo Que eu me deixo enganar Pelo coração Sabe meu pai Embora tenhamos lido Um único versículo Mas é um único versículo Que diz muito Quem dera meu pai Se todos que leem a bíblia Conseguissem Conseguissem Enxergar O mistério Que há nas entrelinhas Dessa passagem Infelizmente Meu Deus Na vida de muitos A bíblia tem sido Apenas uma palavra Morta Um livro Da história Do povo Judeu E da igreja Primitiva Não tem sido Eficaz Não tem funcionado Porque Não funcionou Como essa espada Cortante Eu me lembro Da minha conversão Antes de eu sentir A alegria Da salvação Eu senti tristeza É como A mulher grávida Que antes de Se alegrar Pelo nascimento Do filho Primeiro ela sente dor Enquanto Eu fui na igreja E não senti A dor Desse corte A dor Que eu senti No dia Que eu decidi Que eu ia Abrir mão Daquilo Que Me dava Prazer Mas Te aborrecia Senhor Eu me lembro Que por um tempo Eu fiquei Sentindo O prazer Do mundo Mesmo que eu Quisesse A tua salvação E não abria mão Não me dispunha A mudar Mas um dia Meu Deus Eu tomei Uma decisão Um dia Eu permiti Que a tua palavra Penetrasse No mais Íntimo Do meu ser E me feriu E ali Eu decidi Meu pai Que não seria Mais O Senhor De minha vida Com lágrimas De arrependimento Eu te busquei Doeu O sacrifício Do erro Do pecado Doeu Mas depois Da dor Veio a certeza Do teu perdão E junto Com a certeza Do teu perdão Veio A paz De uma Da leveza De uma consciência Sã E junto Com a paz Veio a alegria Ó meu Deus O meu desejo Sincero Senhor É que isso Aconteça Dentro das pessoas Agora Só o Senhor Sabe O que se passa Na alma De cada um Aqui na mente O Senhor Sabe O que falta Dentro De cada um O que Que cada pessoa Precisa Decidir Abrir mão Espírito Santo Eu te suplico Eu te imploro Em nome De Jesus Age Nesse lugar Meu Pai Se as minhas Palavras Não foram Suficientes Para despertar O que estava Dormindo Que o Senhor Fale mais Do que as minhas Palavras O que as minhas Tienes O que as minhas É que as minhas